Música Fala pessoal, família Santos para você com mais um vídeo Pessoal, chegamos aqui nessa casa Na verdade não vamos pintar a casa Vamos pintar simplesmente esse quarto Já estamos pintando Aqui eu tenho a minha fiel escudeira Mãe Santos, como é que está aí meu amor? Gostou da cor? Não é muito feio né? Mãe Santos não gostou da cor Olha que cor que eles estão pintando aqui antes Pintamos esse... Seria o que? Abóbora né? Essa abóbora na lateral Olha aqui Aqui a gente sujou a parede aqui Porque vamos colocar esse papel de parede Vamos colocar esse papel de parede E vou mostrar a vocês aí Como ganhar 550 dólares com a sua esposa Pintando casa aqui nos Estados Unidos É isso meu amor? Vamos dividir essa grana? Mais da metade é meu Por que? Eu mereço Mãe Santos está fazendo a parte de baixo E para algumas pessoas esclarecer aí pessoal Mãe Santos pinta muito bem Ela pinta muito bem porque ela é muito detalhista Olha esse corte que ela está fazendo ali Dá uma olhada Muito detalhista ela Como vocês sabem Eu tenho meus dois rapazes Que estão fazendo a pintura Da casa de dentro E esse trabalho aqui Era para fazer hoje Sexta-feira Então eu deixei os rapazes lá E vim aqui com a Mãe Santos E vamos aí ganhar esse dinheiro também Beleza? Então para você que está vendo aí Assistindo esse vídeo Pode se motivar E quem sabe também Poder fazer isso né? Outra coisa também pessoal Tem muita gente aí Dando dislike Para a família Você viu essa meu amor? Muita gente Muita gente não Algumas pessoas Mandou mensagem para mim E está dizendo Que está dando dislike Nos vídeos Porque eu não estou respondendo As perguntas O que você tem a falar sobre isso meu amor? É difícil Porque você pode responder todo mundo Imagina Não dou conta pessoal É muita gente No Youtube Um vídeo postado lá Dá 150 200 Perguntas No Instagram Recebo muitas perguntas também No Facebook Muitas perguntas Então Como você sabe né? O Youtube É uma participação Que a gente faz Mostrando a vocês aí Compartilhando um pouco Do nosso dia Então A nossa renda principal Ela vem disso aqui ó Pintura Pintura Reforma de casa Então assim Eu não tenho Muito tempo Mas Eu tento fazer Em cima do meu tempo Postar os vídeos Mostrar a vocês aí Como que é Tentar ajudar vocês E de alguma forma Com experiências Trabalho E etc Beleza? Tem muito trabalho Para fazer aqui Tentar ajudar vocês Tentar ajudar vocês Tentar ajudar vocês Transcrição e Legendas Pedro Negri Mamãe Santos que é a decoradora aqui, então a Mamãe Santos entende mais de papel de parede. Então a gente tem o papel de parede ali, vou mostrar a vocês aqui. Deixa eu guardar esse pincel aqui, para não sujar muito. Olha aqui, papel de parede é esse aqui. Acho ele muito bonito. Gostou, irmão? Muito bonito ele, e vai ser esse que a gente vai usar, beleza? O que a gente está fazendo aqui, a parte de cima ficou praticamente pronta na primeira mão. A Mamãe Santos aí faz na parte de baixo, vem cortando a parte de cima. Então ficou esse rosa meio escuro, né? Não é bem o rosa, né, amor? É o rosa queimando. Tá secando ainda, daqui a pouco vocês vão ver um resultado diferente. Quando secar eu já mostro a vocês aí, beleza? E o papel de parede simplesmente vai aqui. Então a gente trouxe a cola que a gente vai usar. Essa cola aqui, da Home Depot. A gente tem a fita para medir e fazer os cortes. A gente tem esse preparador de parede, se caso tiver alguma madeira estragada que a gente usar. A gente trouxe essa espátula, que vem um kit aqui de três espátulas por dois dólares, que eu achei bastante interessante. Na Home Depot. Isso aqui é para tirar as bolhas do papel de parede. Caso aconteça, né? A gente vai instalar de cima para baixo. Então, se caso aparecer alguma bolha, a gente tem esse material para tirar. Temos também esse rolo aqui, que é um rolo esponja. Na verdade, ele veio o kit, né? Eu preciso só desse aqui. Mas esse aqui eu posso usar para outros trabalhos futuros. Vamos ver para vocês verem. Esse aqui é para pintura normal. E esse aqui, eu vou usar ele. Ele é um rolo esponja apropriado para espalhar a cola, que é essa daqui. Então, o que acontece? A gente vai colocar na parede e também esse rolo é muito apropriado para colocar no papel de parede. Para fazer com que ele não fique enrolado, né? Porque ele vem enrolado. Então, quando você molha ele, o que acontece? O papel de parede, ele acaba ficando espichado. Facilitando sua vida, né? Então, tem gente que só instala na parede a cola. Mas eu recomendo. E pessoas que trabalham com papel de parede, né? O Bruno fez um trabalho aqui para a gente excelente, né? Mandar um abraço para o Bruno e dar crédito para ele também. Lá no outro quarto que tem aqui. Foi ele que instalou o papel de parede na primeira vez. Então, o cliente gostou demais. Bruno, aí um salvo para você, Bruno. Virou caminhoneiro agora, entendeu? Então, olha. Aquela parede vai ir. O papel de parede. Vocês viram aí? A gente pintou já. Era da mesma cor, era verde. Tudo verde, a gente já pintou aqui. Não importa se sujar aquela parede. A gente vai cobrir com papel de parede. Mesmo jeito, tá tranquilo. Então, pintou aqui. Primeira mão. Esse abóbora, né? Combinou com o amarelo, né? Bora lá? A gente vai almoçar, porque a gente deu a primeira mão todinha. Ali, a gente precisa que... Precisa que seque para dar a segunda mão, né? E aí, então, a gente começa a instalar o papel de parede. Começando isso aqui. Bora botar, espregar esse papel de parede. Como vai ficar esse papel de parede? Bora comer. Vamos ao almoço. Aguinha aqui. Que é água muito importante para vocês. Vamos ver se não está vindo ali. Fundo aqui, ó. Fiz muito trabalho nessa. Pintei essa casa todinha por dentro. Tem vídeo no canal aí. Olha. Secou bem. A gente vai iniciando o papel de parede. Isado, né? Ele é encontrado ali, ó. Olha. A gente precisa cortar essa primeira do canto. E aí, então, fazer a conexão aqui no chão. Para depois a gente começar a passar a cola e instalar. Porque se você está no primeiro e tenta fazer o encaixe, talvez você possa até conseguir. Mas dá muito trabalho, entendeu? Então, a gente prefere já cortar tudo aqui e já ir para a parede quando estiver tudo conectado certinho. Pessoal, cortamos aqui um pouquinho maior. E aí, casou bonitinho. Então, pessoal, a gente está aplicando aqui a cola. Vamos aplicar no papel de parede. E também a parede. Não precisa passar muito. Porque senão não mais trabalha, né? E aí Então, pessoal, a gente tem o papel de parede aqui. A gente protegeu com outro papel aqui para não sujar o piso. E a gente aplica a cola. Que é essa aqui. E aí Marcamos aqui que esse é o número 1, tá vendo? A gente vai colocar esse aqui, já sabendo que esse aqui faz a continuação do desenho, beleza? A gente vai colocar esse aqui, ó, tá vendo? Tchau, tchau. . 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.